No outono só tem sono, injustiça tira um sonho Depressão, droga, milícia no país do abandono Pede a voz aqui quase todos, com analgésicos tacar um fogo Sem tira doer pra tolos, quanto mais tão arado dos outros Justiça aqui é pra poucos, Brasil país de loucos Sua fé mostra um caminho a seguir longe dos pipoco Mar aberto o oceano Atlântico, navio negreiro os troncos Terra vista na senzala, nasce uma flor vingar que logo Dentro do que possa acontecer, dentro do que possa se ligar Sabe da verdade do dizer, sabe disso Na minha mente cantam as minas, claramente entoando rimas Vozes de Marielle Franco, Marina Lima Meus gritos fazes poesias, molidos pra minha retina E o teatro dos vampiros, bancando a cornificina Partidos disputam profina, enchendo de ratos piscina Invadem nossas terras, batam, nossas famílias pindoram a revestida Novas flores renascidas, frutas do pé de dadadandaradalva e enestina Dentro do que possa acontecer, dentro do que possa se ligar Sabe da verdade do dizer, sabe disso Dentro do que possa acontecer, dentro do que possa se ligar Sabe da verdade do dizer, sabe disso Dentro do que possa acontecer, dentro do que possa se ligar Dentro do que possa se ligar, sabe da verdade do dizer, até infinir Plantada em cada mente, brotada em nossa gente Semeada em cada ventre, um novo ouro olhar de frente Um povo muito mais consciente, disposto a quebrar corrente Defendendo os inocentes, confrontando os prepotentes E o pai a lavar semente, mulher filha mãe realmente Amada amigona presente, rainha radiante sempre Elegante estrela emergente, vida leal combatente Labadeosa e diferente, executada covardemente A minha filha foi executada covardemente Dentro do que possa acontecer, dentro do que possa se ligar Sabe da verdade do dizer, até infinir